Alunos da escola onde Isabela estudava foram dispensados da aula para participarem do velório. A estudante tinha 16 anos e morreu depois de sofrer um grave acidente num parque de diversões em séries. Carla era da mesma sala da adolescente e estava com ela no parque pouco antes da tragédia. Eu fui embora um pouco antes, até no momento eu saí, eu estava com o celular das duas dentro da minha bolsa. Minha mãe ligou falando que tinha chegado e isso já era meia noite. E aí minha mãe falou assim, estava saindo de casa para me buscar na verdade. E aí eu fiquei o dia a dia esperando procurando elas e aí elas me acharam e eu fui despedir delas, minha mãe chegou e eu fui embora. Aí chegou em casa, demorou um tempinho e eu recebi a notícia. O clima é de perplexidade, afinal a alegria de Isabela ainda está muito presente na memória de todos. Por isso, além de lágrimas, não foi difícil flagrar alguns sorrisos cheios de saudade. A Isabela era uma adolescente muito amável, muito querida pela família, pelos colegas de sala de aula. Ela tinha muita amizade, é uma menina brincalhona. Você não via ela triste horas nenhuma. O corpo da estudante chegou a séries no início da noite desta terça-feira e desde então está sendo velado aqui no centro da cidade. A família informou que o sepultamento está programado para esta tarde, depois das três horas, no cemitério Verdes Vales. Esta irmã explica que a família quis um velório mais longo para que todos pudessem se despedir, já que a adolescente tinha muitos amigos. Isabela era a caçula de sete irmãos. Gabriela é uma das mais velhas e acompanhou a estudante em Anápolis o tempo todo no hospital. enquanto os médicos tentavam salvá-la. Todo mundo não estava acreditando no que estava acontecendo. A gente ainda tinha uma esperança de ver ela viva. Que era muito querida, né? Era, muito querida, muito querida mesmo. Uma menina muito linda, muito carinhosa, muito brincalhona, feliz. A gente não quer, até agora, a ficha não caiu. Então, compartilhe o projeto. Vamos lá.